Eu sei, para você pai ou mãe, quando a gente indica uma cirurgia, por exemplo, para o seu filho de um adenoide, da retirada das amígdalas, vocês se questionam, não está muito cedo para o meu filho operar? Hoje eu vou falar com vocês sobre esse tema. Bora lá? Roda a vinheta, Edito. Então é certo que na parte da atorrinolaringologia, nas crianças, existe uma indicação muito grande de, basicamente, dois tipos de cirurgia. É a cirurgia da adenoide e a cirurgia das amígdalas, que pode ser conjunta. Muitas crianças são operadas ao mesmo tempo desses dois procedimentos, porque elas podem ter esses dois problemas, atrapalhando o quê? A sua via aérea, né? Aquela criança que sempre está roncando, está respirando pela boca, vive doente. Todo dia, todo mês, vocês estão levando a criança para o hospital, está sempre com sinusite. A criança não pode nem tomar um sorvete, não pode fazer nada, já está com a garganta inflamada, sempre a garganta infeccionando, às vezes a gente tem que operar essa criança. Então, saber que muitas vezes as crianças mais novas, mesmo, precisam fazer essa cirurgia. E saber que essa cirurgia deve ser feita o quanto antes. Por que o quanto antes? Porque mais cedo, menos problema para o futuro. A faixa de, por exemplo, nos dois, três anos de idade, é um momento que a criança está crescendo bastante, crescendo principalmente a anatomia da sua face. Se você atrapalha esse crescimento, gera um problema, que vai ser dali para o resto da vida. Alterações craniofaciais, nos dentes, no lábio, vai acontecer se você não fizer a cirurgia. Mas a partir de quantos anos a gente pode operar uma criança? Então você tem que entender duas coisas. Geralmente, a adenoide, que é a carnezinha que fica lá no fundo do nariz, começa a crescer principalmente a partir de lá, por volta dos seus dois anos de idade. Pode ser antes. Tem um adenoide grande a partir de um ano e meio, um ano de idade. Mas a mais comum é que a criança comece a desenvolver essa adenoide aumentada a partir dos dois anos. E é o mesmo período que acontece ter mais infecções das amígdalas, tem umas amigdaletes bacterianas também a partir mais dos dois anos de idade. Essa idade é a idade mais inicial. Pode ser feito a partir dessa idade? Pode. Pode até antes. Mas não é de prático, não é tão comum antes dos dois anos de idade. Mais comum, mais comum mesmo é a partir dos três, quatro. Mas pode ser feito a partir dos dois. Em alguns casos, que você vê que o caso é muito grave, pode ser feito antes de um ano e meio, um ano e meio, um ano e sete. Pode ser realizado sim, mas não é muito comum. Mas pode ser realizado. Então a gente tem que avaliar esse risco, o risco-benefício da cirurgia, que é bastante segura, mas requer seus cuidados. E com o risco de uma criança viver com o nariz estupido, com as amígdalas enormes, causando infecções frequentes, tendo que ir para o hospital, ser internado, às vezes por pneumonia, por infecções de via aérea. Mas saber que é bastante seguro a gente fazer a cirurgia. Bem comum a partir dos dois anos de idade. Mas saber que antes dos dois anos é até possível. Não é o mais comum, mas é possível. A gente tem que ter uma observação também, é porque a adenoide, que é a carnezinha lá do fundo do nariz, ela pode crescer, geralmente, como eu falei, até lá aos dois anos de idade. Não existe o risco quando a gente faz antes de dois anos de idade, é de ela crescer um pouco. Mas quando a gente faz depois dos dois, o risco é muito menor de ela voltar. Então também tem esse cuidado a ser feito. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta. Também você pode compartilhar com o pessoal da família. Também não se esqueça, se inscreva aqui no canal. E ative as notificações para saber que está chegando o vídeo novo por aqui. E você pode me seguir nas outras redes. Também estou lá no Instagram, no Twitter, até no TikTok. Até a próxima. Tchau. Tchau.